Estamos de volta com o Bande Cidade e agora para trazer dicas importantes de exercícios durante esse momento de isolamento social, principalmente para quem é da terceira idade. Eu estou ao vivo para falar com esse assunto, também via Skype, com o fisioterapeuta Carlos Henrique Vitor, que gentilmente nos atende. Tudo bem, Carlos Henrique? Boa tarde, obrigado pela atenção com a TV Bande. Tudo bom, Nicolini? Boa tarde, pessoal. Isso aí, é muito importante, nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo, é muito importante estar passando algumas dicas para os nossos idosos e para as outras pessoas também estarem se movimentando em casa. Eu queria falar principalmente para os idosos, o pessoal de mais idade, que já não te caminha, que saia para caminhar, que dava um rolê ali no quarteirão ou ia no parque perto de casa, está tudo fechado. Como fazer dentro de casa rapidinho, o que esse pessoal pode fazer? Joa, então, existem algumas dicas de exercícios simples, por exemplo, os idosos podem estar utilizando de toalhas para estar realizando alguns movimentos de elevar o braço, abaixar o braço, até mesmo cabo de vassoura, que podem estar realizando alguns exercícios, porque é muito importante realizar o exercício para fortalecer os membros superiores, os membros inferiores, porque nesse período nós ficamos mais parados. Eu também realizei o seguinte, eu coloquei um pouquinho de arroz nessa garrafinha, ela tem 510 ml de água, fica em torno de 440 gramas, então, podemos realizar alguns tipos de exercícios que são simples, com coisas que temos em casa, tomando muito cuidado também, que eu não posso estar exagerando para estar causando algum tipo de lesão. Então, nós disponibilizamos nas nossas redes sociais alguns exercícios gratuitos também, que as pessoas podem estar vendo, os idosos podem estar acompanhando, que é muito importante estar se movimentando em casa. Perfeitamente, eu estou conversando com o Carlos Henrique Vitor, que você vai achar aí também nas redes sociais para ter outras dicas, porque é o seguinte, Carlos Henrique, é importante ser criativo nesse momento, né? Não tem aparelhos, não é esses que se tem nas praças e tal, mas dá para fazer com, você fez aí com uma garrafinha de meio quilo, vamos dizer assim, para arredondar, quem tem um pouco mais de força com um quilo, é importante não abusar isso? Isso, esse é um grande problema também que nós comentamos muito, porque muitas vezes a pessoa vai querer fazer exercício demais, alguns pacientes, nossa, já entraram em contato com a gente, ah, eu forcei um pouquinho mais, então, justamente isso. Eu tenho que respeitar o meu limite, Nicolini, isso é muito importante. Eu tenho que respeitar, devo realizar atividade física, que é muito importante, mas tenho que sempre estar atento aos sinais que o meu corpo, ele manda para mim. Por exemplo, se eu fiz algum exercício, no dia seguinte sentia uma dorzinha, tudo bem, a musculatura foi ativada, eu trabalhei legal, mas se eu tiver uma dor muito forte, significa que eu exagerei. Então, é justamente isso. Respeite o seu limite, observe os sinais que o próprio corpo da gente, ele dá durante a atividade física. E é importante fazer todo dia, três vezes por semana, principalmente para quem não tem o hábito, como deve fazer? Olha, Nicolini, eu acho que a gente deve estar seguindo o que nós já estávamos fazendo antes desse período do distanciamento social. Por exemplo, se a pessoa, se o idoso está acostumado a fazer duas vezes na semana, três vezes na semana, faça o que ele estava acostumado. Agora, por exemplo, ah, nunca fiz nada, quero começar agora. Vamos começar com umas duas vezes na semana, uma horinha, cinquenta minutos. Vamos começando sempre gradual, porque se eu faço muito, eu também posso estar prejudicando ao invés de estar ajudando. E ficar muito atento com as posturas, por exemplo, não realizar exercícios com posturas compensatórias, sempre estar tomando muita atenção com relação ao posicionamento corporal. Carlos Henrique Vitor, fisioterapeuta, obrigado pelas dicas e pela atenção com a Band, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, tchau, tchau. Obrigado. Seguimos com o Bande Cidade, porque o mosquito Aedes aegypti é outro motivo de preocupação na região. O trabalho de prevenção e conscientização contra o Aedes aegypti continua. Em Taubaté, que já registrou três mortes por dengue este ano, a Operação Catatreco segue pelos bairros da cidade para conter a proliferação do mosquito. Na calçada, eles já estão prontos para ganhar um novo destino. Tudo isso não tem mais serventia na casa e, por isso, está aqui. E logo o caminhão chega para recolher o material. Em média, três toneladas de material são recolhidas e levadas pelo caminhão catatreco todos os dias. No Jardim Esplanada, em Taubaté, faltava espaço na calçada para os pedestres. Sinal de que os moradores faziam o dever de casa e deixaram a residência deles longe da dengue dos animais peçonhentos. Foi o caso da Sandra, que faz um apelo. O meu apelo é para que cada um faça a sua parte, verifique o seu quintal, possa fazer como eu fiz. Quem já enfrentou a dengue sabe bem da importância de cada um deixar o quintal longe da água parada. A Márcia lembra de quando teve a doença e tem medo de pegar de novo. É horrível, gente. Não queira sentir o que eu senti. Muita dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar. Fiquei de cama sem poder levantar, senti muitas dores. É horrível quem puder fazer a sua parte, colaborando, limpando o seu quintal. Em parceria com o caminhão catatreco, os agentes de combate a endemias também batem nas casas para orientar os moradores que a dengue ainda é um perigo presente. O problema é que com a pandemia do coronavírus, alguns moradores estão receosos em abrir as portas para o trabalho dos agentes de saúde, para orientarem sobre a dengue e também para a retirada dos materiais inservíveis. Mas a prefeitura garante que toda a segurança é feita no trabalho deles e que não há o que temer. No caso dos idosos, por exemplo, a distância segura é mantida para fazer as orientações. Nós estamos tomando uma série de cuidados com relação a isso. Então, por exemplo, nós mantemos esse distanciamento de dois metros entre o munícipe e o agente. Nós procuramos vistoriar somente a parte externa da casa, não vistoriar a parte interna. Principalmente quando essas casas têm moradores acima de 60 anos. Então, esse trabalho vem sendo feito. Há, sim, uma certa restrição por parte de algumas pessoas, uma recusa, que é extremamente prejudicial para a gente nesse momento, porque a gente precisa vistoriar o máximo de casas possível, fazer a nebulização. Então, a gente enfrenta, infelizmente, esse tipo de barreira aí, né? Neste período de isolamento social, a preocupação é em evitar a sobrecarga no sistema de saúde da cidade, que está voltado para os casos de coronavírus. A finalidade maior que a gente vê na questão do isolamento social é a diminuição do impacto na rede de saúde pública. Ou seja, você diminuir o número de casos, consequentemente, melhorar o atendimento, não ter aquela sobrecarga, não ter aquele gargalo. Não adianta nada a gente fazer o isolamento corretamente, se não fizer as ações de controle do Aedes. Nesta semana, Taubaté registrou a terceira morte por dengue. E a curva da contaminação não para de crescer. Já registramos 686 casos de dengue no município esse ano, sendo 15 deles importados, os demais todos adquiridos aqui. É um avanço muito grande. No mesmo período do ano passado, nós estávamos com somente 36. E registramos três óbitos. Então, nesse momento, todo cuidado é pouco. É necessário que as pessoas fiquem em casa, sim, mas fiquem em casa com essa responsabilidade de pensar não só no corona, pensar também na dengue, na zica, na chikungunya, na picada de escorpião, no roedor que está se acumulando ali. Todo mundo reclamando que não tem o que fazer, se procurar, tem. Ah, vai limpar, vazinho de flor, não vai deixar água, vai limpar quintal. É importante demais tudo isso. Olha, agora no Bande Cidade, a gente já falou hoje da Covid-19, falou agora da dengue, e agora a gente vai falar de cultura. É, porque não para, né? Não para. Começa hoje, atenção, a votação pelo júri popular do 4º Festival Nacional Curta no Celular. E olha que bacana você aí, que está com alguns minutos em casa, em quarentena, poder assistir esses vídeos. A Sandra, que estava fazendo essa reportagem da DEM, que está ao vivo agora comigo, e vai falar de cultura, vai falar do Curta no Celular. Como é que funciona essa votação? Como é que estão os vídeos? Você que já deu uma espiada aí, Sandra. Boa tarde. Boa tarde para você, Nicolini. Boa tarde também para todo mundo que acompanha aqui o Bande Cidade 1ª edição. Pois é, uma alternativa, uma opção boa aí para quem está em casa de quarentena, para acompanhar todos esses vídeos no festival. E olha, para participar do júri popular aí, é só curtir o vídeo que está publicado na página do festival no YouTube, que é o canal de vídeos. Mas o Fernando Ito, que é um dos organizadores aqui do festival, tem os detalhes para a gente. Ito, boa tarde para você. Boa tarde. Conta para a gente, são quantos vídeos que estão publicados? São 42 filmes que vão ser publicados hoje, às 19 horas, 7 horas da noite. Vai até o dia 28 de abril essa votação, né? Então, como é que funciona a votação? Ela é totalmente online? É só curtir, é isso? Só online. Ele vai estar no canal nosso, que é do site, que é o Festival Curta no Celular, ou entre pelo YouTube Festival Curta no Celular e dá seu voto. E aviso também os espertinhos, que não tentem burlar na máquina e colocar votos a mais, que já teve das outras edições, pessoas tentando já burlar essa votação. Nós temos um grupo de TI que está em cima disso aí. E as pessoas agora estão na quarentena, guardadinha dentro de casa, uma oportunidade única de ver os filmes, muito filme. O Brasil inteiro mandou filme. Nicolini é testemunha disso já também. Ele foi muito nosso mestre de cerimônia do primeiro, do segundo e do terceiro. Ele sabe que é contagiante e emocionante esse Festival do Celular. Oi, tu explica pra gente como é que esses vídeos, né? Esses filmes são produzidos, né? Uma tecnologia pura, né? É, pura. O impressionante é o seguinte, como nós já estamos na quarta edição e ele é temático, ele é bienal, esse ano o tema é desperdício, automaticamente do primeiro festival pra esse as máquinas evoluíram muito. Então tá muito difícil de ver realmente o que é máquina de filmar e o máquina do celular. Então a qualidade é impressionante. Muito, muito, muito bom demais. Agora o vencedor vai ter o filme exibido aonde? Então, esse filme, boa, esse filme vai estar no canal Arte 1, que é parceira da Band, da mesma liga. Vai estar sendo produzido uma série de filmes, tanto os três primeiros colocados do júri popular, tanto do júri técnico. O que nós estamos falando hoje é o júri popular. Então a pessoa entra lá no YouTube, vê o filme do Festival do Curso do Celular e dá seu voto. Tá bom, Ito. Obrigada pelas suas informações. Olha só que bacana, gente. E fica em casa. Quanta opção que tem, né, Ito? Aí, é só entrar no YouTube, fazer a votação e contribuir aí pra essa votação popular, né, Nicolini? Eu conheço esse trabalho desde a primeira edição. Parabéns pro Ito. Obrigado, Sandra, pelas informações. Vamos seguir, porque no próximo bloco a gente fala de telemedicina aqui no Bande Cidade. Vamos com imagens de Taubaté ao vivo. A cidade tem o tempo encoberto, mas o sol tá aparecendo. 25 de máximo hoje à tarde é a previsão do tempo. Eu volto já, 1h06. Tchau, 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 tchau.